Agora, turminha, nossa aulinha de sexta-feira, alfabetização. E aqui nós temos os nossos números, né? Um, dois e três, que nós estamos aprendendo, né, turminha? Olha aqui, turminha, nosso balão com o número um. Esse daqui é azul, né? Número um. Agora, nós temos o nosso balão aqui, ó, com o nosso número dois. Esse daqui é verde, lembra da mãozinha? Um, dois dedinhos. Número dois, dois dedinhos. E o nosso balão aqui, com o nosso número três. Vamos passar o dedinho dourado, né? Parece com amarelo, né, turminha? Um, dois, três dedinhos. Está vendo, turminha? Agora, nós vamos para a nossa atividade no caderno. Aqui, turminha, nossa atividade. Olá, sou o número três. Vamos passar o dedinho em cima do número três. Temos um, dois, três, três balas, né? E, ó, a primeira atividade, nós vamos, com o giz, passar em cima do pontilhado, tá bom? Seguindo a setinha. O nosso número três. Está vendo, turminha? Ó, número três. E depois, nós vamos fazer a escrita do número três dentro desses retângulos aqui, tá bom, turminha? Vou dar um intervalo. A tia faz aqui e vocês façam aí, tá bom? Olha aqui, turminha. Sou o número três. Olha a mãozinha com o número três. Uma, duas, três. Três balas, ó. A tia passou aqui, ó, em cima do pontilhado o nosso número três e fiz a escrita do número três. Ó, vou passar de novo aqui, ó. Está vendo? O nosso número três. Tudo bem? Agora, nós vamos para a nossa apostila na página trinta e dois. Turminha, apostila, página trinta e dois. Olha o enunciado, ó. Vamos encontrar o pirulito com a letra inicial do seu nome e depois vamos pintá-lo de azul. Ó, a tia pegou aqui a fichinha de vocês, ó. Ó, Lui. A letra inicial do Lui é a letrinha L. Então, o Lui vai procurar o pirulito onde tem a letrinha L e vai pintar de azul. Se quiser pintar o bonequinho, também pode, tá bom? Ó, o Theo Davi, o nome composto. Tem dois nomes, o D de Theo e o D de Davi. O Theo vai procurar aqui a letrinha T, aqui, e a letrinha D, D de Davi, aqui. Tá vendo? Você vai pintar de azul. A nossa coleguinha Isadora, inicia com a letrinha I, ó. Ela vai pintar o pirulito que tem a letrinha I. Vamos pintar aqui de azul e fazer um lindo colorido nesse rapazinho aqui, tá bom? A tia vai dar um intervalo. Eu vou fazer aqui e vocês façam aí, tá bom, meus pequenos? Ó, a tia Elisângela escreveu o meu nome caixa alta, tá bom? E eu fiz a minha letrinha inicial vermelhinha igual a de vocês da fichinha, tá vendo? E fiz a escrita do meu nome aqui também. E aqui eu procurei entre as letrinhas aqui e achei o meu pirulito aqui. E pintei de azul, que a letrinha é de Elisângela, de escola, de elefante, né? E pintei esse rapazinho aqui do meu jeitinho, tá bom? Agora eu vou fazer de novo a minha escrita, a escrita da letrinha do meu nome, ó. Letrinha E, pauzinho, pauzinho, pauzinho. É de Elisângela, tá vendo, turminha? Olha, turminha, a tia fica por aqui, tá bom? Vamos participar, tá bom, meus pequenos? Beijos! Beijos!